Música Olá, está começando mais uma edição do Arquivo de Notícias com informações do Meio Político. Veja agora as manchetes de hoje. Vereador Patrick Cavalcante quer a revogação da lei que concedeu área ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O PMDBista Eloy Costa sugere retirada de parte do estacionamento da Avenida Brasil. E ainda, como foi a audiência promovida pela Assembleia Legislativa que debateu a segurança pública? Nos próximos dias, o vereador Patrick Cavalcante vai apresentar uma lei pedindo a revogação de uma área doada ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A matéria foi aprovada em 2012, mas a entidade ainda não iniciou a obra. Há quase cinco anos, a maioria do parlamento aprovou o repasse desta área localizada no bairro Petrópolis para a construção da sede da entidade. Na época, o terreno foi cedido com votos contrários dos vereadores Patrick Cavalcante e Paulo Neckli. Como o Cresci não realizou investimentos no terreno, o democrata decidiu pedir a revogação da lei. O município tem a política de concessão de áreas para entidades ou empresas que queiram se instalar ou ampliar seus negócios. Em 2002, nós tivemos a aprovação de uma lei que concedeu, então, 700 metros quadrados ao Cresci, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui de Passo Fundo e região. Uma área nobre, uma área situada para que a população possa se localizar entre o Cais Petrópolis e o Corpo de Bombeiros. É uma área nobre, uma área importante, uma localidade, um local importante, onde nós vamos ter agora uma ampliação da Avenida Brasil, melhorias ali, vai valorizar muito essa área também. Então, nesse sentido, em 2002 foi aprovado. Passaram-se aí quatro anos e meio, está indo para o quinto ano e o Cresci nada fez naquele local. A decisão do presidente do Legislativo tem o respaldo da comunidade. Antes de apresentar o projeto de lei, ele está fazendo uma consulta pública sobre o pedido de retomada do imóvel. Nós temos uma enquete nas redes sociais, onde nós temos 95% favorável à revogação da área, 3% contrário. E eu me surpreendi muito aos telespectadores, que eu achei que eu teria uma crítica muito grande aos corretores de imóveis. E muitos se manifestaram nas redes sociais ou diretamente pelas redes sociais, a minha pessoa dizendo que eu estou correto, que o Conselho não deve ficar com aquela área e deve ser devolvido ao município para que ele possa, então, fazer uma benfeitura do outro lado. O vereador Paulo Negli mantém a mesma postura e, por isso, apoia a revogação da concessão feita ao Cresci. Não vai ser agora, do dia de hoje para amanhã, que eles vão iniciar a concessão. Então, eu acho que essa entidade, volto a afirmar, particular, que só visa lucro, seria a grandeza de vir até o Executivo e devolver essa área à comunidade, para quem é a verdadeira dona da área, a comunidade de Passo Fundo. E isso nós vamos debater, vamos continuar debatendo com os colegas atuais, e nós não vamos ficar quietos, não vamos ficar debaços cruzados. O vereador Patrick Cavalcante deu um prazo para que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis apresente ao município a proposta de outro local para a sede. Nós recebemos hoje a visita do João Oliveira, que é o delegado do Cresci, que veio conversar conosco, preocupado com essa questão. Relatei para ele que até quarta-feira da outra semana, eu não irei apresentar o projeto e lei para que o Cresci possa discutir internamente a possibilidade da devolução da área e discutir com o Executivo uma outra área. Agora, eu não abrirei mão de fazer o encaminhamento da revogação desta área. Desta vez, os vereadores Paulo Neckli e Patrick Cavalcante vão lutar para que o terreno seja destinado à construção de equipamentos públicos. Ou a ampliação do Cais Petrópolis, ou nós podemos discutir na frente, nós temos dois prédios que são alugados, Secretaria de Segurança e de Habitação, ou outros equipamentos que o Executivo possa querer colocar lá, o Craso, uma escola de educação infantil, enfim, é uma área nobre para o município que ele possa ampliar as suas atividades para beneficiar não só uma entidade, mas sim o coletivo dos bairros Petrópolis, São José, Coronel Massô, Farroupilha, enfim, todos os bairros que fazem aquela região. Então, esse é o debate que nós estamos fomentando. A TV Câmara resgatou os arquivos sobre a votação do projeto do Executivo que concedeu a área ao Cresci. O texto foi aprovado em 24 de novembro de 2012 com nove votos favoráveis. O então vice-presidente da entidade, Alceu Guellen França, explicou como o espaço seria utilizado. Também tem o contraponto de uma moradora que não aceitou a decisão. Relembre! Pensamos em construir uma sede, não temos um projeto pronto, determinado ainda, mas vamos dizer assim, mais ou menos em torno dos 300, 300 e poucos metros quadrados, onde nós teremos um auditório para que todos os corretores de imóveis possam usufruir o conselho também por vontade própria, não foi pedido nada nesse sentido, ser disposto a construir imobiliar dentro de uma sala que será doada ou emprestada, quer dizer, para livre acesso das associações do bairro Petrópolis, para que eles realmente possam unir a comunidade. A sessão foi tumultuada, porque os moradores não aceitavam o repasse da área para nenhuma entidade. Um documento assinado por cerca de 2.500 pessoas chegou a circular. Vera da Uzoto reside na Petrópolis há 21 anos e disse o seguinte sobre essa disponibilização da sede. Vai poder utilizar como? De que forma? Que utilização é essa? Vem de encontro a quê? O que nós precisávamos de fato e concretamente é que fosse aumentado o nosso cais, ou melhor ainda, fôssemos contemplados com uma casa mortuária que não temos. Então tem vários projetos que poderiam, a comunidade ser contemplada. Nós não queríamos favor, nós queríamos ser donos daquilo que somos. Mas o debate sobre a revogação da concessão ao Cresci está apenas começando. Em sessão plenária tivemos diferentes manifestações. Em seu discurso, o vereador Luiz Miguel Chais, que em 2012 era presidente da Câmara, pediu cautela aos colegas. Eu acho temeroso a Câmara de Vereadores revogar leis. Então, não precisa ter Câmara, tu aprova a lei. Dali um ano, dois anos, revoga-se a lei. E, logicamente, que eu concordo com os vereadores que são contrários. Que haja por parte do Executivo a utilização imediata desta área. E que eu vi até o momento, vereador Patrick, presidente, é que o Cresci não movimentou nenhuma obra, nenhuma construção, não iniciou as construções. Nós soubemos também da necessidade do bairro Petrópolis. Agora, o que estamos sabendo é que é uma importante obra, que vai ser iniciada, sim, este ano. E nós temos que ter um respeito muito grande a esta classe dos corretores de imóveis, que fazem o dia a dia de Passfundo, que vendem, e que aqui em Passfundo é uma das cidades que mais crescem na construção civil, e eles terão com isso a sua sede própria. E depois do intervalo, você acompanha o resumo do grande expediente do vereador Fernando Rigon. Cara, você está com essa tosse há um tempão. Melhor ir ao médico, hein? Ah, doutor, essa tosse não passa. Hum, tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo, olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou! Isso dá samba, hein? O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem, e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro, o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Impacto pela vida. Estamos de volta com o Arquivo de Notícias para falar sobre o primeiro grande expediente do vereador Fernando Rigon. Na tribuna, ele fez um balanço do início do mandato. Neste período, o Tucano já protocolou mais de 50 matérias. Ele destacou algumas das principais ações. A questão da indicação para alterar o estacionamento ou criação do estacionamento na rua Uruguai, ali perto do hospital da cidade. Inclusive, ontem, houve uma reunião do Poder Executivo com os hospitais, buscando alternativas de trânsito em torno dos hospitais. E essa é uma grande demanda. Onde não prejudica a praça, não prejudica as árvores, não precisa praticamente ir a nenhuma árvore. E cria mais de 40 vagas ali naquela região. Destacamos também a nossa indicação para que haja a colocação de números nos terrenos baldios. Porque sempre que a gente vai fazer uma indicação pedindo a limpeza de um terreno, a gente tem que dizer sempre do lado do outro terreno. Do lado do número tal. E assim, havendo essa especificação do número, fica mais fácil para a gente fazer as proposições e também para a população indicar, identificar qual é o número do terreno e o número da rua. O parlamentar também lembrou na tribuna parte de sua trajetória para chegar até o Legislativo. A gente fez questão de mostrar de onde a gente veio, de onde a gente estudou, para que a população tenha conhecimento de quem o vereador é, o que ele defende, se tem coerência. A gente nasceu no interior, nasceu na comunidade Burro Preto e estudamos no interior, depois passamos a estudar aqui na cidade. Então fizemos todos um elo nesse primeiro grande expediente do que a gente pode ser exemplo, do que a gente pode cobrar, do que a gente pode representar a população. Isso foi uma pequena amostra do que a gente pode fazer no futuro. Servidor do INSS há mais de 30 anos, uma das bandeiras do parlamentar é a previdência social. Mostrei assim de que a gente, quando propôs a audiência pública, foi uma das maiores audiências que essa casa já teve, não foi por um oportunismo, e sim porque a gente conhece, nós temos já 32 anos de casa, passando por todas as áreas do INSS e também buscando essa bandeira que é onde é o setor mais prejudicado da reforma da previdência, que é a área rural. Então mostrando o que é uma vida do interior, as dificuldades que se tinha na época em que eu era agricultor e que se tem hoje, e que não há como o agricultor hoje, toda a sua família, pagar uma contribuição mensal. Rigon preside a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. E durante o tempo regimental, destacou a importância do grupo para o debate de assuntos relevantes. Foi um prazer muito grande. Primeiro, a escolha até para ficar nessa comissão foi minha. Mas a indicação como presidente, eu não participei. Então foi uma deferência dos colegas, fico muito orgulhoso, me sinto muito preocupado em atender essa demanda, essa confiança que os colegas nos deu. E abrange tudo. A partir que a comissão abrange cidadania, abrange direitos humanos, abrange cultura, abrange esportes, abrange direito animal, é muito ampla e envolve todos os segmentos da sociedade. Então, para mim, me sinto muito orgulhoso com essa deferência dos colegas. O vereador Eloy Costa está propondo ao Poder Executivo a retirada de parte do estacionamento da Avenida Brasil. O PMDBista quer a extinção das vagas nos dois sentidos, no trecho entre o Colégio Protásio Alves e o Instituto Educacional Metodista, o IE. Com isso, as empresas de ônibus de transporte público também vão estar mais rápidas, as pessoas vão usar mais os ônibus e vai diminuir os carros, as pessoas usando mais os ônibus, diminui os carros no centro, com isso, vai diminuir também a poluição sonora e a poluição de gases, tanto que vai melhorar bastante para a nossa cidade e a gente tem o conhecimento que quem usa esse estacionamento, a grande maioria das pessoas são os próprios donos de comércio e temos que dar prioridade para as pessoas que usam os ônibus. Este é um dos motivos. Com isso, as pessoas usando mais os ônibus, nós vamos ter um trânsito mais rápido. Vai terminar esse engarrafamento, porque hoje é um caos na hora do pico o trânsito é passo fundo. Na legislatura passada, uma proposta semelhante foi apresentada. O documento sugeria a retirada de parte do estacionamento para a colocação de uma pista preferencial para ônibus. Na época, comerciantes se manifestaram contra a iniciativa. O vereador Eloy Costa sabe que o assunto é polêmico, mas está disposto a debater a indicação junto à comunidade e autoridades. Eu acredito que eles até possam reclamar, mas com o tempo eles vão agradecer, porque isso aí vai beneficiá-los também, porque os carros na frente das lojas, dos comércios, não é os carros que vão dar lucro, que vão dar cliente para eles. Quem vai dar cliente para eles é as pessoas que vão transitar nessas ruas. A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência aqui na Câmara de Vereadores, em pauta a situação da segurança pública em Passo Fundo e nos municípios da região norte do Estado. No encontro, representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário puderam debater sobre as demandas da segurança pública. E o destaque ficou para a precariedade do Presídio Regional de Passo Fundo. Conforme o deputado estadual, Ronaldo Santini, que presidiu a reunião, a única maneira de ampliar e qualificar as discussões do setor é verificar em loco as demandas dos municípios. Eu acho que não há como se discutir segurança pública de dentro dos nossos gabinetes. Nós não podemos nos enclausurar dentro do Palácio Farroupilha, lá em Porto Alegre, e de lá queremos entender o que está acontecendo com a crise da segurança pública. A forma adequada para isso foi interiorizarmos o nosso debate, discutir no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública através da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, do IGP. O que está acontecendo, afinal, com o nosso Estado? O Estado há muito, há 20 anos, cerca de 20 anos, já vem esquecendo a área da segurança pública ou deixando de lado políticas que possam melhorar as condições de quem trabalha na área da segurança pública. O nosso objetivo aqui, então, hoje, é ouvir a comunidade de Passo Fundo, ouvir a região que está presente aqui, também representada, e poder identificar o mapa da criminalidade que envolve a região do Planalto Médio, a região da Zona da Produção, a região de Passo Fundo como um todo e sairmos daqui com algumas metas, como, por exemplo, temos que trabalhar a construção e a reforma, a melhoria daquelas condições que nós encontramos hoje no presídio municipal aqui de Passo Fundo e, acima de tudo, buscar alternativas para a construção de um novo espaço prisional. Passo Fundo foi a sexta cidade do Estado a sediar a audiência pública da Assembleia. De acordo com Santini, até o momento, a falta de efetivo foi a maior demanda reportada pelos municípios visitados. O deputado ressaltou ainda que a falta de políticas públicas de ressocialização também está entre as principais necessidades do setor. Nós precisamos discutir políticas sociais que possam evitar que a juventude, que os jovens, filhos de apenados sigam as carreiras dos pais. A maioria daquilo que nós encontramos hoje dentro das casas de ressocialização são jovens que são filhos de apenados. Ou seja, é quase que uma profissão de família. Vai passando de pai para filho. Quem é que está introduzindo essas crianças no crime? Eles não nasceram bandidos. Alguém está introduzindo isso. Momentos antes de iniciar a audiência, uma comitiva da Assembleia Legislativa e do Ministério Público realizou uma visita técnica ao presídio regional de Passo Fundo. A visitação tinha o objetivo de averiguar as instalações do prédio e acrescentar as constatações ao diagnóstico final das audiências. Conforme o promotor Marcelo Pires, a reforma do prédio se arrasta há dez anos e, novamente, o município pode perder recursos federais destinados à obra. É importante que a Assembleia venha, verifique, observe, até como órgão fiscalizador do Poder Executivo Estadual e leve aquilo que foi detectado aqui pelos deputados ao conhecimento do senhor governador para que isso seja tomado uma providência por parte do Estado do Rio Grande do Sul. Foi ingressada uma ação civil pública contra o Estado para a construção da nova penitenciária. O Estado foi condenado no primeiro grau e isso se encontra em grau de recurso hoje. Mas, independentemente da ação judicial que se possa mover, é importante que o gestor público tenha conhecimento das reais necessidades que o município de Passo Fundo precisa e cumpra com a sua função, que é de executar, que é de fazer, principalmente, quando se tem orçamento, se tem um terreno à disposição para a construção de uma obra de extrema importância para a segurança pública de um município como o Passo Fundo, que é um município regional. Para o secretário de Segurança Pública João Dorsey Gonçalves, apesar do município contar com estruturas eficazes para atender à demanda da segurança pública, muitos quesitos precisam ser revistos. O município, felizmente, tem uma estrutura já pré-moldada desde antes, com diversos batalhões, a Polícia Civil está bem estruturada, a Brigada Militar bem estruturada, nós temos Polícia Federal aqui em Passo Fundo, mas nós temos algumas coisas que nós temos que analisar, questões do presídio, que a gente sabe que é uma deficiência, a nossa estrutura prisional e outros setores das seguranças que nós teríamos que estudar, principalmente nas questões de recursos humanos, que é o caso da Brigada Militar, especificamente Polícia Civil, que nós sabemos que temos hoje um efetivo um pouco reduzido, devido a questões de plano de carreira e outras situações em que os profissionais da área de segurança estão meio que saindo mais rápido das suas funções. Mas o município está bem estruturado, nós temos hoje um GGM, um gabinete de gestão atuante, nós temos um concepro que está buscando se adequar, se atualizar e com uma direção, uma diretoria que tem uma boa intenção de ajudar o município, nós temos um conjunto, um grupo de pessoas que estão voltadas a ajudar também na questão do sistema de vídeo monitoramento. Então, são diversas ações que estão acontecendo no município que nós entendemos que logo ali na frente vai vir um bom resultado. A participação na audiência pública da Assembleia abriu os trabalhos da Frente Parlamentar que trata sobre o assunto em passo fundo. De acordo com o vereador Márcio Patucci, que preside os trabalhos do grupo, a Frente atuará em conjunto com órgãos estaduais e federais e com apoio de toda a região. Nós já fizemos isso na legislatura passada e agora com a criação dessa nova frente nós temos mais essa incumbência de aproximar cada vez mais a Câmara Municipal desses demais organismos. E claro que melhorar a segurança pública, cobrar dos órgãos estaduais aquilo que é da sua competência, nós temos aí resolver a questão do presídio, resolver a questão da delegacia de pronto atendimento, melhorar o policiamento da cidade, em nível local nós temos que melhorar a questão do vídeo monitoramento, pensar na criação de uma guarda municipal, então eu vejo que há vários vetores aí que a Câmara de Passo Fundo através da frente parlamentar e de seus vereadores que fazem parte, terão toda uma condição de trabalho, de atuação e de preocupação social que nós entendemos ser bastante relevante como é o caso da segurança pública. E a seguir, confirmados recursos para o aeroporto, mas até o início das obras, os vereadores seguirão mobilizados. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a amiação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Em abril, o Governo Federal anunciou o corte de verbas para os aeroportos de todo o país. Dos 350 milhões de reais previstos para o setor, apenas 100 milhões serão efetivamente liberados. A notícia pegou todos de surpresa. Imediatamente, as autoridades de Passo Fundo se mobilizaram para evitar que a obra no Lauro Cortes fosse adiada. A boa notícia é que a licitação foi confirmada para o início do segundo semestre. O corte de verbas para obras em aeroportos foi manchete dos principais veículos de comunicação de Passo Fundo na última semana de abril. A informação foi veiculada um dia antes de uma comitiva ir à Brasília tratar justamente do assunto. O vereador Paulo Neckli estava em viagem e ficou inconformado. A imprensa noticiava que nós tínhamos perdido a verba ou estávamos prestes a perder. Então, realmente, isso me deixou muito apreensivo porque, poxa, é um trabalho de dois, três, quatro anos desta casa e nós sabemos da importância do aeroporto, da reforma e ampliação do nosso aeroporto para Passo Fundo e para a região. Então, realmente, enquanto nós não chegamos em Brasília, eu me transformei. sou bem categórico, me transformei, até o colega Patuz que estava comigo perguntou o que eu tinha. Eu fiquei muito chateado, mas, graças a Deus, o resultado final foi esplêndido, foi simplesmente esplêndido. Já em Brasília veio a boa notícia. Passo Fundo não foi atingido pelo corte de verbas e a licitação está confirmada para o início do segundo semestre. O vereador Paulo Neckli contou aos colegas de parlamento como foi a recepção. Quero agradecer ao deputado Sossela que nos acompanhou, o nosso passo fundense, o secretário Caio Rocha também nos acompanhou. Nós fomos recebidos pelo presidente da Embrapa, fomos recebidos pelo ministro da Casa Civil, pelo ministro dos Transportes e da Aviação Civil. O êxito foi 100%, estão garantidos os 44 milhões para o aeroporto do Passo Fundo. O vereador Saúl Spinelli agradeceu o empenho da Comissão Especial em prol do aeroporto que foi fundamental para a conquista. Nós estamos falando num país com 5 mil municípios. Nós estamos falando em uma problemática que não é única de Passo Fundo, é de muitos outros municípios. Então, nós precisamos chegar lá e dizer olha, Passo Fundo lá no Rio Grande do Sul tem o seu aeroporto e precisa do investimento para a licitação, ampliação e reforma. É isso que foi feito e por isto que se consolida a liberação dessa verba. Se nós ficarmos quietos aguardando a burocracia de Brasília naquele turbilhão de corrupção e de burocracia, infelizmente nós não vamos avançar. Então, eu acredito que a comissão e o conjunto de vereadores, as entidades e o executivo estão de parabéns. O presidente da comissão especial disse quais serão os próximos passos. Agora é a questão de finalizar o projeto e passar para o Estado o projeto e a verba. E o Estado vai fazer a licitação. Queira Deus que o mais breve possível. Nós entregamos para o ministro Padilha um documento pedindo agilidade nesse processo. E ele nos recebeu com muita boa vontade e nos garantiu que ele vai agilizar o processo. E a confirmação de recursos federais para o aeroporto Lauro Cortes também repercutiu em sessão plenária. O presidente do Legislativo, o vereador Patrick Cavalcante ficou aliviado. Mais uma vez ressaltou a importância do aeroporto para o desenvolvimento regional. Passo Fundo é polo na saúde, polo na educação, polo no empreendedorismo, no comércio, precisamos de serviço no agronegócio. Nós recebemos diariamente aqui dos nossos voos profissionais liberais, professores, que vêm fomentar muito a nossa economia local e regional. De outra forma, nós também mandamos para outros estados, outros países, profissionais liberais, professores e empresários, que fomentam o seu conhecimento para implementarem Passo Fundo. Então, no menos que nós tivermos um aeroporto com condições melhores, voos diários, a convicção que nós temos é de que nós teremos um empreendimento e um fomento econômico de Passo Fundo bem maior do que é o nosso PIB hoje. Ainda que as informações sejam as melhores, os parlamentares seguem mobilizados até o início das obras. É um movimento político, porque nós estamos tratando com o governo federal, que é um governo político, partidário, e nós temos nossos deputados. Independente se nós somos situação oposição aqui em Passo Fundo, todos nós queremos ver Passo Fundo pujante, que continue a crescer, que evolua. Então, nós pedimos que todos os vereadores que tenham deputados estaduais, deputados federais nas suas bancadas, façam o contato e peçam o apoio e a pressão ao governo federal para que possamos, então, e ao governo do estado possamos logo ter essa garantia desses 44 milhões de investimentos em Passo Fundo. Além da obra de modernização do aeroporto, os gestores públicos enfrentam um outro desafio. Eles trabalham em prol da vinda de novas companhias aéreas para Passo Fundo e na ampliação das rotas dos voos. O vice-presidente da comissão especial, vereador Márcio Patucci, comenta a questão. Nós tínhamos o voo diário, Passo Fundo Porto Alegre, perdemos, tínhamos o voo diário pela Avianca, Passo Fundo São Paulo, perdemos, temos apenas uma conexão Passo Fundo Campinas pela empresa Azul e fomos atrás junto à Secretaria de Estado dos Transportes ainda no mês de janeiro, quando houve essa notícia para que o governo pudesse então viabilizar através de outras companhias aéreas e oferecer o aeroporto de Passo Fundo com uma rota segura tanto a Porto Alegre quanto a São Paulo. Ainda estamos aguardando essa iniciativa ou qualquer indicativo de que uma dessas empresas tenha aceito para que nós possamos então de fato comemorar que novos voos possam ser efetivados através do aeroporto Lauro Cortes. Claro que algumas empresas justificam pelas condições precárias em relação ainda ao que nós temos de estrutura, a gente sabe que precisa melhorar equipamento de segurança, questão também da pista, então nós vamos insistir e continuaremos cobrando das autoridades para que uma solução mais efetiva ela possa ser visualizada logo, logo. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana e um feliz dia das mães para todas as mamães. Obrigada pela sua companhia e até logo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto